As conferências de assistência social têm como objetivo avaliar e propor diretrizes para a política nacional de assistência social. As conferências de assistência social do ano de 2003 têm como tema geral a gestão e o financiamento na efetivação dos SUAS e têm seis eixos temáticos. O eixo que trata do cofinanciamento obrigatório da assistência social, o eixo que trata da gestão do trabalho, o eixo que trata da gestão dos SUAS na perspectiva da vigilância socioassistencial, dos processos de planejamento e monitoramento, o eixo que trata dos benefícios socioassistenciais, da gestão dos benefícios socioassistenciais e o eixo que trata da gestão dos serviços, programas, projetos e serviços socioassistenciais. As conferências de assistência social são uma oportunidade ímpar para a vivência da democracia participativa, para a vivência da democracia e da proposição com relação às políticas sociais do Brasil. Nona Conferência Nacional de Assistência Social. Participe das etapas municipal e estadual. Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS.